Olá pessoal, esse é mais um programa O Pulo do Gato. Estamos aqui hoje com o Eduardo Carmelo. Eduardo, desde já, obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui com a gente. Eduardo Carmelo é diretor da Entusiasmos, consultoria em talentos humanos. Ele é consultor organizacional e educacional, especialista em gestão estratégica de pessoas dentro do modelo de competências com foco em desempenho. Conferencista nacional, foi indicado quatro vezes ao Top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos, coach certificado pela ICC. Ele é docente da Fundação Getúlio Vargas, no MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Pessoas, docente convidado do SENAC São Paulo, no MBA em Gestão Estratégica do Conhecimento, autor dos livros Gestão da Singularidade, que eu ganhei de presente de você um tempo atrás, muito bom, muito obrigado, alta performance para equipes e líderes diferenciados, resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor e supere a arte de lidar com as adversidades. Eu sou mais colaborador da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Carmelo, você é um dos mais renomados palestrantes do Brasil. Como você entrou nessa carreira de consultor e palestrante? A minha carreira começa no Banco do Brasil, eu comecei a trabalhar muito cedo, e basicamente, depois de cinco anos no banco, a gente entende todo o sistema financeiro, entende todo o sistema de gestão. E na época, eu tinha feito um projeto que seria semelhante a um projeto em 89, que seria semelhante a um projeto de qualidade de vida, e ele foi super bacana, foi para fora, e ele ia para Brasília. E aí não deu certo a história, fui vetado pelo meu gestor, e aí eu decidi sair do banco, e aí depois, quando foi dois anos depois, o banco me chama para desenvolver esse programa no Centro de Processamento de Dados, no SESEC, em São Paulo. Então foi aí onde eu abri a consultoria. A maioria das pessoas conhece muito a minha carreira como palestrante, mas a empresa nasce, e a minha primeira carreira é uma carreira de consultor. Claro que depois eu fui aprofundando na consultoria estratégica. Eu marco como palestrante profissional mesmo, lá em 1996, onde eu ganhei o nome nacional, e que eu comecei oficialmente a ganhar dinheiro com palestras, em 97, e aí marco, a minha marca era conseguir fazer a primeira palestra num congresso, mas que fosse magna. Tinha que ser abrir, eu tinha que fechar. Eu tinha esse critério para mim. E isso aconteceu lá em 97. Então já são, já tem um tempinho aí, quase 18 anos de carreira. Então eu gerencio a carreira de consultor, a carreira de palestrante, e a carreira de coaching, que nos últimos anos eu diminui um pouquinho, porque a consultoria toma muito tempo, os grandes projetos tomam tempo, e as viagens com palestras tomam mais tempo ainda. Hoje em dia você tem uma febre nessa questão de palestrantes. A gente, de uma certa forma, acho isso um pouco complicado, porque todo mundo virou palestrante. Meus amigos mais antigos dizem que eles pedem para tirar o nome de palestrante. Popularizou muito, e todo mundo ganha prêmio de palestrante. Mas assim, a gente tem essa consolidação, tem aí 17 anos, e eu costumo sempre brincar que quando as pessoas me dizem que são palestrantes, eu simplesmente peço o número da nota fiscal. A nota fiscal comprova quantas palestras você já fez, e o valor que você fez nesse processo. Então, hoje, na verdade, eu estou gerenciando a carreira de palestrante, mas é uma carreira mais estratégica, a gente entende a palestra, me posiciona como um palestrante reflexivo estratégico. Como a gente vem da área do conhecimento, a palestra se vincula como um dos canais estratégicos de transmissão e incorporação de conhecimento das organizações. Então, cada vez, ele é apenas um canal, ele nem é o melhor canal, mas ele é apenas um canal que te ajuda, por exemplo, através de uma maneira bem assertiva, objetiva, oferecer os conhecimentos estratégicos e, principalmente, oferecer a razão desse conhecimento e a importância da conexão de todos os talentos para o alcance dessas novas estratégias ou desses novos processos de mudança que, hoje em dia, a gente só se fala nisso. Falando em estratégia, o RH estratégico hoje é uma realidade? Já é uma realidade no Brasil? É uma realidade, eu acho que é uma realidade no Brasil, mas não dá para dizer, falar realidade, se a gente não está tentando dizer uma porcentagem disso, porque essa é a grande discussão. Nos meus estudos, eu diria que a gente tem 10% do RH efetivamente estratégico, aquele que eu brinco, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que está lá no board, influenciando a estratégia, cuidando dos ativos intangíveis, o papel estratégico do RH está sendo muito mais complexo, muito mais difícil do que... Acho que nunca foi tão difícil antes, porque, assim, você tem... A gente tem quatro, vamos assim dizer, níveis de responsabilidades que o RH está tendo hoje, fora todo o trabalho dos fundamentos de RH, que estão soltando todos os subsistemas de RH, mas você tem um grande trabalho de fazer a formação da liderança, de ser o guardião da cultura e do desempenho da organização. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, de conseguir hoje vincular todo o processo de capacitação para que ele seja estritamente focado na estratégia, e que está ligado à cultura, e que está muito ligado à cultura, porque a cultura também é... Na verdade, a cultura é um ou grande alavancador, ou grande detonador dos processos de mudança da organização, e muitas vezes o próprio treinamento não tem a força. A gente costuma dizer que se você tem a estratégia e não gerencia a cultura, a cultura come com farinha a estratégia no jantar, assim, né? Então, isso é uma questão das mais importantes. Os modelos de sucessão, e todo o desenvolvimento da prontidão dos talentos, né? Na verdade, esse é um trabalho mais difícil que é... Aí você vê poucas empresas fazendo, que é não só preparar o talento para este ano, mas preparar, engajar, buscar a gente para ter competência para a próxima onda de transformação. Ou seja, o que a gente vai precisar de competência para os próximos três anos? Aí, se você pegar esses critérios, né? Pegar esses critérios e fazer uma análise se o RH está conseguindo fazer isso, além de fazer muito bem os sistemas, o sistema de RH, os fundamentos de RH, o RH e o subsistema, aí você vai ver que o pente fino não passa mais do que 10% das organizações, que normalmente são as grandes, que normalmente são aquelas que, de uma certa forma, já tem uma... uma história de gestão, né? Já tem uma história de competência essencial, já trabalha com gestão e que, de uma certa forma, já está incorporando no seu DNA um RH que mais produz do que ficar... do que apenas ficar pagando o sêndio e demitindo e admitindo pessoas. Você acredita que tenha uma quantidade de profissionais preparados para que a gente... de RH, para que a gente possa aumentar esse percentual? Não, eu não acredito. Eu diria... acreditar não seria a palavra. A minha constatação é que não. Assim, a gente que tem um pouquinho mais... tem 20 anos nessa história, eu diria que os últimos 8 anos a gente teve uma queda de qualidade, uma queda interessantíssima de qualidade. se você sentar para valer com a grande maioria do RH do Brasil, você vai perceber que, principalmente... a gente está num processo... isso não é uma crítica, né? Não quero mostrar isso como uma crítica, apenas como uma constatação. Essa barriga desses últimos 2 anos, que se acentuou nesses últimos 4 anos, você tem uma juniorização do RH. desde quando vem lá, desde 2012, onde você começa aquela história de demitir os talentos mais caros e considerados os mais velhos, pegar essas duas variáveis, os caros, os velhos, que na verdade são os mais experientes, guardadas as devidas proporções, tirar esse cara para ganhar caixa a curto prazo e botar um jovem que a gente considerou agiu, inteligente, rápido, foi, assim, um erro estratégico de longo prazo. Porque aí você botou projetos muito complexos e parrudos, eu vejo isso lá na faculdade, na mão de gente que diz que faz, que não diz que não sabe, que tenta correr atrás, mas depois não dá conta disso. Então, para não parecer muito crítico, é só perguntar para qualquer RH que você conheça, me mostra, me conta sobre o BSC e me conta como ele está aplicado na organização. Depois fala, me conta sobre gestão por competência e me conta como é o seu sistema, como é que ele está sendo desenvolvido. Me conta como é o seu business partner e o que ele tem feito para ajudar isso. É forte isso que a gente está convencendo, mas é porque você me perguntou essa realidade. Então, a questão hoje é que, eu que estou lá na FGV, na faculdade, por exemplo, você vê literalmente um gap de metodologia e de conhecimento técnico de RH. Isso, a gente cantou a bola lá, a 2011, e infelizmente você vê agora um exercício hercúleo de acelerar o processo de captação. Tanto que a gente está trabalhando com metodologias ágeis hoje, com aprendizagem acelerada, justamente para dar conta de você trazer ao mesmo tempo o know-how para esse RH e inseri-lo no contexto de gestão, no contexto financeiro. Quem, esses 10%, já sabem perfeitamente isso, mas faz esse teste, quando você senta com os diretores de RH ou os gestores de RH, não vai perguntar isso no congresso, porque eles vão todos falar que tudo é bom, mas senta com eles e você vai ver que os grandes desafios e queixas é que eles têm um suporte que precisaria estar no mínimo pleno e ainda estar júnior. Então, você tem lá um gap de conhecimento grande. Eu acho que é muito importante você falar isso porque abre a possibilidade de um mercado. Abre a possibilidade de um mercado incrível. O pessoal que está no RH, poxa, é se preparar, é se capacitar, é ir atrás dessa capacitação. O RH pode ser, pode ter, a grande oportunidade do RH, na verdade, está justamente ele tanto que pensar ir além da própria estratégia da organização. O Dave Uric, que é um dos conhecidos da nossa área, ele tem dito que a quarta onda de RH hoje é esse RH que tem a ver com a resiliência estratégica, ele está farejando as novas oportunidades junto com o BI da organização, junto com o diretor da organização. Por quê? Porque ele precisa farejar lá na frente justamente para tentar antecipar antes as competências necessárias, as tecnologias necessárias, os recursos necessários. Tanto que a gente chama da quarta onda do RH, ele tem esse grande trabalho, que é farejar, é fazer predição. Até porque o homem de negócio está preocupado com o negócio. Seja a grande empresa, seja o próprio micro empresário, que se você fizer uma análise de gestão de conhecimento lá, o que a gente perde por não ter talentos minimamente capacitados para ajudar esse empreendedor a crescer na organização ou mesmo aproveitar as oportunidades. Você fala que há uma diferença, que eu gosto muito nessa fala, entre engajamento e motivação. Qual que é a diferença? É extremamente importante. É muito importante. A gente erra nisso. Eu falo que gestor erra muito nisso. Em síntese, a motivação, ela vem, ela é um motivo para a ação. Esse motivo para a ação, segundo os estudiosos, um deles é o Roberto Koda, que é um professor da USP, que escreveu um livro incrível sobre o assunto, eles estão dizendo o seguinte, essa motivação é intrínseca, é um motivo, é uma necessidade interna. O gatilho dessa motivação, se você for trabalhar externamente, é como o gestor quando pensa em motivação, ele pensa em alegrar. Tanto que tem uma frase bem comum, não sei se você diz assim, se o seu gestor diz, ele diz assim, precisamos dar um gás na equipe, porque ele faz uma análise que a equipe está desmotivada, desorientada, desengajada, e ele precisa dar um gás. Então ele faz uma leitura que nós precisamos energizar a equipe. E o gatilho da energia, da motivação, o gatilho é a energização, que são aqueles projetos motivacionais, aquelas dinâmicas, e nem nenhuma crítica, é sempre olhar o fenômeno. São aquelas dinâmicas que as pessoas vão lá, passam, ficam felizes, vão no sábado, e na terça-feira essa motivação não resiste aos problemas da organização. Esse gatilho da motivação, ele tem o intuito de apenas dar mais energia. Eu faço uma metáfora do esguicho, imagina que você tem uma mangueira lá, e você tem que acertar, você tem um jardim de girassóis, e o girassol é longe, está longe e alto. Então você está com uma mangueirinha lá, e você percebe que a sua água é baixinha, assim, aí o que você faz? Precisa dar um gás na água. Você vai lá e aumenta a energia, e esse gatilho simplesmente aumenta a força. Mas ela não aumenta, ela não tem direção, e ela não tem continuidade para isso. Então, quando eu falo de motivação, eu tenho que sempre lembrar que é interno, e se eu tenho a pretensão de fazer algum gatilho externo, a maioria vai fazer esse trabalho motivacional, que é da gás. Por que ele não tem sustentação? Porque quando você vai para o engajamento, o engajamento é essa percepção, por incrível que pareça, racional, do meu empenho e da minha noção de progressão a partir de um feedback imediato do que está acontecendo no sistema organizacional. Então, assim, eu não estou desmotivado ou desengajado porque eu estou triste, eu estou sem gás. Existe uma série de fatores que estão acontecendo aqui, e a maioria deles são cognitivos, que me impedem de fazer o que eu preciso ser feito. Então, quando você, a razão do engajamento é uma razão racional, ou seja, seja você o microempreendedor, médio ou grande empresa, você analisa as pesquisas de clima organizacional, analisa as pesquisas de engajamento e você vai descobrir que tem um fator crítico super importante lá, que é o senso de justiça. Então, toda vez que trabalhadores, principalmente os inteligentes, os justos, os conhecedores, que você precisa muito dele, você não pode fazer essa confusão, porque esse cara, quando está desengajado, provavelmente, ele viu alguma experiência dentro da empresa que está mostrando que é coisa que não é injusta, que é injusta. Então, normalmente, o gatilho do engajamento é você. Enquanto a motivação, você só dá pressão, mas ele não sustenta direção e não sustenta continuidade, o gatilho do engajamento, ele é, ao mesmo tempo, não a pressão, mas a observação das necessidades deste talento e aí, quando você faz uma análise mais específica, você vai perceber que, às vezes, ele está sem direção porque ele não está nem entendendo para onde a empresa vai. Junta isso com a falta de engajamento porque, na verdade, ele percebe que o diretor pede uma coisa, o gestor faz outra e os próprios parceiros estão fazendo uma coisa completamente diferente. Ele perde o engajamento quando ele trabalha para valer e ele percebe que não tem a noção de meritocracia, onde ele trabalha mais do que todo mundo e ganha igual a todo mundo. Então, o gestor que confunde motivação com engajamento está perdendo uma oportunidade incrível de trazer, principalmente, os talentos mais importantes, os funcionários mais importantes para a sua empresa e ouvir qual é a verdadeira razão desse processo. O trabalho de singularidade foi justamente isso. A gente ouviu 8 mil talentos para descobrir por que as pessoas estão desengajadas e por que elas não conseguem desempenhar melhor. Então, se você for um bom gestor, a primeira coisa que você precisaria fazer é fazer uma análise mais profunda. Não é dizer eu estou vendo um problema, a equipe está desengajada, vamos dar uma motivação para eles porque você vai ofender os talentos bons. Talento bom você vai ofender de novo porque você como gestor vai mostrar para esses talentos bons que você não fez um bom diagnóstico, vai mostrar que você está botando os caras que trabalham bem no mesmo saco dos medianos e que não estão antes abaixo e vai mostrar que mesmo o cara trabalhando, fazendo tudo aquilo, ele vai passar por esse treinamento chatíssimo e quando voltar não vai mudar na organização. Tanto que eu trabalho com mudança há 20 anos as principais resistências dos talentos dentro da organização vem de uma frase bem conhecida de todos nós que é eu já vi essa mudança não vai dar em nada de novo ele já sabe até como vai ser o protocolo da mudança e ele sabe até em que fase vai parar normalmente para na fase onde o gestor não gerencia mais nada mas então é porque ele já tem este conhecimento então a grande diferença está justamente no modo na forma como a gente funciona entre a motivação e o engajamento e em como quais são as práticas de gestão que o gestor faz não para dar pressão mas dá para dar significado condição de trabalho e meritocracia para quem efetivamente está fazendo muito bem o seu trabalho é sustentável porque é sustentável é sustentável os estudos de singularidade nosso mostra que tanto que você percebe isso nós nas empresas nós somos muito suscetíveis a novidades e questões motivacionais de certa forma a gente adora isso até porque quem que vai reclamar de fazer um treinamento motivacional volta lá só que se você botar no papel o quanto você gasta com essas atividades e o quanto você gastaria com uma investigação mais profunda é da proporção de um para três você analisa muito pouco o que está acontecendo e gasta um dinheiro para fazer sete ou oito atividades motivacionais no ano e você poderia gastar um pouco mais em investigação e avaliação e economizar mais de 50% desse budget e ter a sustentabilidade basicamente porque você fez um trabalho de singularidade e ajusta as práticas principais de gestão que elas são quase gratuitas e aí você não vai ter esse problema de todo o tempo ter que ficar motivando a gente você disse que os talentos estão saindo das grandes empresas que eram alunos novos o que você parece que está acontecendo existe um fato que você comentou agora há pouco que as empresas acabaram tirando mas existem pessoas também que estão demitindo o seu cheque para ir embora as grandes em todas as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer um fenômeno que está aos olhos de quem quiser ver nós temos diferenças de performance e de engajamento entre os talentos por uma questão moral por uma questão até trabalhista nós insistimos nessa generalização ineficaz então nós queremos tanto que nós nós dizemos assim as pessoas da nossa empresa são o melhor patrimônio isso é uma grande mentira alguns são outros são problema muitos problemas pessoa pessoa dá muito problema gente quem faz gestão de pessoas sabe disso gera muito problema agora eu fiz uma pesquisa no setor público perguntando para os líderes qual é a pedra no sapato quando o assunto é gestão de pessoas são as três questões a primeira a dificuldade de engajar pessoas para as novas mudanças a segunda a dificuldade olha só de lidar com talentos medianos e abaixo da performance e a terceira dificuldade em conseguir capacitar este povo e fazer com que eles entendam a importância do conhecimento dentro da organização é claro isso então qual foi a pergunta mesmo? os talentos estão saindo então se você não faz essa segmentação você não tem botar um crivo lá engajamento conhecimento e desempenho você vai ficar nessa ilusão de que todo mundo é bacana e é legal quando você dá esse um passo adiante em relação a excelência aí você vai perceber que você tem essa vamos assim dizer essa segmentação então a gente faz uma segmentação assim talentos de alta performance são aqueles talentos que entregam de 85 acima da sua meta talentos de média performance daqueles que entregam de 60 a 84% talentos de baixa performance abaixo de 60 quando você consegue fazer uma medição que é uma dificuldade incrível em gestão de pessoas você medir para valer o problema não é fazer a segmentação o desafio é você conseguir fazer com que todo mundo cresça dentro da organização se você mantém uma gestão laissez-faire se você deixa jogado o que vai acontecer é que esses caras de alta performance que mais uma vez são completamente importantes principalmente agora no momento de crise porque o que está velado em gestão de pessoas que o grande desafio hoje não é é manter esses talentos entende num problema de crise porque agora nós descobrimos quer dizer tem uma grande parte ainda que está demitindo gente cara e está perdendo literalmente conhecimento tácito e explícito mas se você faz essa análise você percebe que este povo de alta performance que começa a ver essa ingerência duas coisas está sendo convidado por organizações mais eficazes entendeu que normalmente também são essas organizações de alta performance onde ele vai ter não só uma oportunidade financeira porque não é a questão só financeira mas ele vai ter uma oportunidade de crescimento e de atuação porque não há coisa mais desengajada dentro de uma organização é você saber o que tem que fazer poder ter competência para fazer e não pode fazer para uma questão cultural ou gerencial ninguém está todo muito cansado com essa questão então você está perdendo gente boa porque para empresas que estão melhor estruturadas que a sua concorrentes ou você também está perdendo talentos para novos que eu chamo de novos mundos na verdade não sou eu que chamo é a Price Waterhouse Coopers que fez um trabalho na minha opinião brilhante sobre os mundos de 2020 então ele fala sobre três mundos ele fala sobre o mundo azul que é o mundo das grandes empresas o mundo da área de desempenho mesmo a linguagem e desempenho o mundo verde que é o mundo que tem equalizado o triple bot online que sabe gerenciar muito bem o resultado social e o ambiental incrível tem empresas fantásticas que tem feito isso muito bem e tem um terceiro mundo que a gente gosta muito que a gente chama a Price chamou de mundo laranja mas é um mundo que a gente chama de pequenos gigantes que são essas empresas pequenas que são esses empreendedores que tem uma característica resiliente muito forte ou seja eles farejam primeiro as oportunidades do mercado principalmente as tecnológicas e as grandes brechas que as grandes não conseguem observar eles prototipam e constroem produtos e serviços incríveis e eles conseguem entregar primeiro para o cliente ou para o cidadão então ele tem uma engenharia resiliente porque eles são pequenos eles trabalham em células altamente ágeis e inteligentes não tem a cultura de eu vou fazer do meu jeito você fazer não eles estão pequenos eles sabem exatamente o que tem que fazer e eles estão ganhando um espaço incrível agora recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa chamada NetB que é de um empreendedor que fez um aplicativo onde por exemplo você vai tirar foto do teu carro você se inscreve no aplicativo gratuitamente você tira três fotos do teu carro três ou quatro e se por acaso você tem uma comunidade colaborativa isso então se alguém rouba o teu carro você vai fazer o BO mas enquanto você vai fazer o BO você clica no aplicativo e o aplicativo conta para todo mundo que o seu carro foi roubado e se você ver o carro na frente você tem como perceber e avisar avisar a polícia sensacional é uma coisa incrível do Gibran agora recentemente então quer dizer você tem uma inteligência que é são empreendedores tem vários no Brasil é que a gente está acostumado a ver mais problema do que e também porque nós temos as ilhas de excelência isso não acontece sempre mas esse é um exemplo de uma empresa laranja laranja não no sentido político laranja no sentido resiliente ou seja ela viu uma oportunidade que eu não vi brinco que eu tenho mó inveja inveja branca existem caras que tem teve uma ideia incrível tem um conhecimento incrível de tecnologia que isso é super importante o meu mundo o nosso mundo era analógico agora é o mundo mais tecnológico tem um conhecimento disso cria o serviço e produz primeiro o que vai acontecer que normalmente quando ela ganha escala ela vai ser muito mais efetiva do que a parte mais burocrática por exemplo da polícia que está da Sete por exemplo que está preocupada aqui em São Paulo multar gente então veja que interessante as empresas estão perdendo gente você brincou elas têm talento se demitindo delas para ir para a mão dos laranjas ou seja um mundo onde eu tenho a causa eu não tenho burocracia as comuns eu tenho a possibilidade de expressar o meu conhecimento eu tenho a possibilidade de aprender e tudo é tão rápido e pequeno meritocrático que eu vou crescendo numa velocidade é tudo que as pesquisas de reconhecimento de talento estão dizendo o que o talento quer não do mais jovem a o mais antigo do mais meritocrático ao mais rápido ao bom eles estão querendo me dar um projeto bom eu vou ralar aqui eu vou buscar a causa porque eu acredito nela eu vou trabalhar bastante você tira os seus problemas de gestão não traz para mim porque uma parte do grande trabalho do gestor é eliminar essas burocracias porque para o cara ser fluido e quando a gente eliminar junto você me reconhece e me recompensa parece complicado mas é simples assim então quando o talento inteligente vai fazer análise do sistema como eu analisei lá no Banco do Brasil eu demorei cinco anos para entender o sistema todo hoje os jovens que estão trabalhando bons entende isso em quatro meses ele sabe como funciona ele faz ah bom eu tenho um projeto é estratégico ou não eu tenho um líder ele está me ajudando ou não ele está me atrapalhando ou não ele me incentiva ou não ele me percebe como um bom talento ou não se eu pular para outro lugar tem um outro bom ou tem a cultura que no fundo faz a mesma coisa quando ele percebeu esse sistema se ele puder ele vai embora ele vai buscar outro para dentro singularidade individualidade qual que é a diferença a individualidade do grego é não divisível então é nós nós estamos muito acostumados assim eu quero tratamento individualizado é uma força de expressão mas indivíduo é não divisível ou seja eu sou uma unidade da espécie eu sou uma unidade entre os sete bilhões de pessoas que existem no mundo o sujeito é este indivíduo que tem que encontra expressa e consolida a sua história então eu sou um sujeito quando eu consigo compreender quem eu sou nesse mundo quais são as minhas virtudes o que eu posso fazer para transformá-las em obras como diz o Cortella em obra-prima como eu transformo a expressão da minha singularidade em obra-prima e como eu deixo um rastro nesse planeta então eu considero não mais o todo eu não considero essa unidade como nem como massa nem como estatística mas como um ser único não só filosoficamente porque você não está sozinho aqui não egoicamente porque você não é o bonzão mas de uma maneira existencialmente existencial eu sou diferente a minha diferença que me constitui sendo um pouquinho mais pragmático para dentro das organizações foi o que a gente percebeu o gestor o gestor tem a mania de tratar todo mundo ele joga damas ele não joga xadrez então ele trata todo mundo igual as peças são iguais ele comunica igual ele motiva igual ele capacita igual e aí a gente percebeu que na transformação que começou lá mais ou menos em 1984 onde começa o marketing a tecnologia começa a pensar em experiências singulares de usuários de massa isso é lá no marketing que é um contexto incrível e que hoje a IBM faz isso com o pé nas costas com o Big Date se faz isso eu consigo perceber eu deixo de tratar o cliente como massa passo a tratar ele como estatística e agora eu passo a tratar como singular eu tenho capacidade tecnológica e neurológica de compreender esta singularidade de cada um e usar esta singularidade justamente para fazer esse talento dentro da organização crescer encontrar sua possibilidade e construir algo que não existiu na história que é a capacidade de uma empresa poder fazer com que todos os seus talentos cresçam não só uma parte é claro que você precisa ter o modelo e ter as ferramentas e hoje em dia você tem o sistema isso que a gente tem construído cada vez mais então se eu sou um indivíduo que é natural eu sou essa unidade da espécie a gente tem trabalhado com a questão do sujeito porque eu consigo entender quem é o Cláudio que é diferente do Marcos que é diferente da Patrícia qual é o nível de desempenho de engajamento e de conhecimento do Paulo que é diferente do Marcos que é da Patrícia e o mais importante que não é uma situação de controle é o que o gestor faz a respeito dessas informações para fazer com que cada um cresça dentro do seu coeficiente de progressão porque é claro que o João que está a 45% da meta talvez ele não vir o primeiro mas ele tem uma chance de dobrar ou triplicar aquela performance e chegar em média performance a Tegino em vez de 45% 85% todo mundo às vezes me critica com essa coisa que ele sempre diz o pódio é só para um eu sempre falo isso não, não estou dizendo que todo mundo vai subir no pódio mas eu estou dizendo que se você faz um trabalho sério e consegue criar metodologia para todo mundo crescer que é o trabalho que a gente faz você tem crescimentos de 10 a 27% de ganho de desempenho imagina isso na crise você falou uma coisa super importante o ano passado isso aconteceu muito para a gente a maioria das empresas tem uma desculpa em relação a crise que ela é verídica mas a gente quando a gente faz a análise de espaço de oportunidades dentro da organização aquilo que você consegue mudar internamente a gente chegou a análise de 40% tinha muita coisa para fazer dentro de casa ainda mesmo não tendo dinheiro chegando ou mesmo não tendo oportunidade de dinheiro grande chegando então a singularidade faz isso ela consegue analisar de maneira precisa e profunda o que está acontecendo e quais são as práticas necessárias para que a gente possa oferecer conhecimento diferenciado para cada talento da organização para desenvolver a performance coletiva da equipe e obviamente impactar os resultados estratégicos que no fundo acaba sendo sempre importante ela é uma ideia uma tecnologia que ela é vamos dizer assim não sei usar o termo de certo mas ela é interna quer dizer ela é sustentável é sustentável porque primeiro em função de turnover por ele situações pessoas morrem pessoas mudam pessoas saem não necessariamente e até a própria pessoa você não tem um desempenho estável a gente pode em determinado tempo exatamente funciona até das mudanças necessárias uns acompanham outros não então aquela pessoa que ela é tem um alto desempenho hoje não se medir que ela vai ter um ano que vem não não e é importante que a organização esteja a todo momento trabalhando com essa gestão dessa singularidade olhando cada um desses para poder dar aquela receita o que a gente percebe tudo isso que eu estou te falando é observável você pode constatar quando você entra numa era tecnológica por exemplo vamos pegar a IBM a IBM tem sistemas hoje onde ela pode num mercado de 5 milhões de clientes ela faz isso o exemplo que eu sempre dou é o exemplo de quando você compra um livro pela internet eu adoro comprar livro compro pela cultura então se eu digito um livro no site da cultura um livro sobre gestão pegar o livro do Falcone o verdadeiro poder se eu ponho lá Falcone o algoritmo do site ele vai dizer assim encontrei Falcone e lá embaixo ele vai dizer assim outras pessoas que compraram o Falcone compraram isso ela está fazendo um algoritmo de primeira linhagem ela está olhando ela está fazendo uma relação do meu comportamento de compra e está me ajudando a buscar outros eu estive recentemente conversando com um cara do Google ele disse que esse algoritmo agora esse algoritmo é feito para cadastrar os títulos ou o nome do autor o algoritmo agora vai ser para ler o livro inteiro e conseguir detectar palavras-chave e momentos-chave para poder me indicar o conteúdo que está dentro do livro olha que interessante isso a IBM faz análise das características de 5 milhões de pessoas e tudo quando eu comecei a me inquietar sobre isso essa foi a grande inquietação cara você tem um banco de dados você tem um big data que pode fazer uma análise singular de 5 milhões de pessoas porque que raios o gestor não consegue conhecer bem os seus 15 da equipe isso foi lá em 96 onde começou toda essa história assim que acabou resiliência então você tem uma questão e tudo isso porque quando entra agora a tecnologia isso nós estamos ainda na primeira ou na segunda versão dessa vamos assim dizer dessa inteligência artificial então nós vamos ainda nos próximos 10 anos a gente vai estar vivo daqui a 10 anos a gente pode conversar de novo nós vamos conversar e rir disso porque essa é a minha angústia porque eu de uma certa forma ando 10 anos na frente e ninguém muito acredita em relação a isso aí quando estoura uma análise um comportamento progressivo aí fica todo mundo achando que foi tarde demais mas não as coisas vão acontecendo cada vez mais rápidas então a singularidade é uma contraposição a generalização ineficaz que a gente faz dentro da organização eu acho que daqui a 10 anos a gente vai rir e vai dizer assim cara olha como a gente fazia gestão de pessoas pois é a gente amava tinha um modelo de competência que todo mundo tinha que se igualar ao modelo a gente treinava todo mundo igual imagino meu neto dizendo pai o senhor é pai não o senhor é jurásico se eu fazia isso eu falava filho eu fazia desculpa filho desculpa neto a gente fazia isso a gente tratava todo mundo igual eles vão falar mas como essa relação nos próximos 10 anos você vai se perceber porque você falou que é sustentável e isso não tem volta porque é a tecnologia aliada à neurologia não tem volta não vai ter volta e vai ser cada vez mais forte essa grande discussão da gente da tecnologia roubando profissões esse é um grande papo agora hoje de manhã eu estive com Eugênio Moussaki e com o Cidno Oliveira num bate-papo e a gente estava falando exatamente sobre isso quer dizer se eu não conseguir ajudar os jovens os adolescentes a ajudá-los a preparar ajudar a prepará-los para que eles possam no mínimo entender de algoritmo de programação porque hoje a gente usa o Waze uau o Waze é legal bacana eu sou um usuário do Waze mas eu preciso ser um produtor de novos Waze aí essa é a questão as grandes as mais rápidas elas já incorporaram não só a ideia da singularidade não o conceito não o modelo mas o sistema e aí a gente vai cair num outro papo num outro dia que é a ilusão da igualdade não vai ter essa coisa que a gente todo dia briga socialmente ah, precisamos ser igual não vai existir porque é uma distância muito grande eu tive recebido estou falando muito, né? não, não, não eu tive recentemente me convidaram para um congresso onde eu tive com um professor do MIT e no Brasil aqui as grandes empresas que trabalham com plataformas educacionais as universidades o grande trabalho delas hoje é depois de toda aquela tecnologia disponível incrível fantástica o estudante e o trabalhador não tem cultura de aprender na internet ou seja, tenho tudo lá e eu não tenho não quero aprender não tenho engajamento para aprender não tenho paciência para aprender o cara faz um processo enorme com isso e a gente não quer aprender então tem uma questão cultural nesse sentido então foi incrível eu fiquei apaixonado pelo Durmarsken porque enquanto a gente estava tentando falar sobre a importância das novas metodologias da metodologia ativa de aprendizagem ele do MIT veio falar sobre os 15 anos de experiência que ele já fala foi incrível porque assim enquanto a gente está na primeira fase tentando dizer para as pessoas cara para os professores para as empresas vamos ajudar no processo de capacitação ele está há 15 anos lá na frente não tem como pegar ele nos próximos 3, 2 anos porque ele entrou num estágio agora ele já está trabalhando em outras ideias por isso mais uma vez a grande importância da gestão da cultura e de uma mentalidade proativa de uma mentalidade resiliente porque a singularidade veio não é uma moda é uma tendência ela é sustentável e vai ser muito difícil se você ficar para trás nisso se você não compreender a importância de tratar as pessoas e os clientes como sujeitos eu acho uma coisa muito interessante no seu trabalho quando você não coloca só um colaborador ou um servidor público a responsabilidade pelo desempenho sem dúvida importantíssimo a responsabilidade também do gestor responsabilidade do sistema exatamente queria que você falasse um pouquinho isso na verdade isso é um conhecimento que veio obviamente da área de sistemas mas quem consolidou isso muito bem para a organização foi um grande profissional chamado Eduardo Deming lá na época da qualidade que foi o grande mentor das empresas japonesas dentro do processo ele era um estatístico e foi o grande mentor do que se refere a introdução do pensamento da qualidade dentro das empresas japonesas elas obviamente pelo seu padrão pelo seu modelo pela sua experiência rapidamente compreenderam a riqueza daquilo chamaram o Eduardo Deming e o Eduardo Deming fez um trabalho incrível tanto que isso refletiu na indústria automobilística japonesa que passou incrivelmente os americanos e o Deming falavam algo que eu converso muito legal porque pouca gente entende isso nós ocidentais aqui é só olhar para cada empresa vai lá para cada empresa quando você faz modelo de avaliação de desempenho eles têm um viés que mostra que o desempenho da organização depende única e exclusivamente do trabalhador tanto que você faz o modelo de avaliação do trabalhador e para o Deming e os grandes mestres da qualidade isso era um grande erro porque o desempenho geral da organização não provém de um único fator o fator humano no livro nós identificamos dez fatores de performance então quando nós buscamos melhorar o desempenho da organização ou o próprio desempenho das equipes e dos líderes nós não olhamos única e exclusivamente para a competência desses dez fatores por exemplo o capital humano ele tem três fatores a gente sempre precisa responder uma grande pergunta na empresa que é por que as pessoas dentro da empresa não fazem aquilo que elas precisam fazer e foram pagas para fazer do cafezinho ao presidente então quando você analisa sistemicamente porque isso dá uma potência e você chega muito mais rápido nas análises de causa e efeito e pode construir soluções sistêmicas você percebe por exemplo que o capital humano você vai olhar para ele ele tem três fatores o conhecimento dele por exemplo ele sabe o que tem que fazer se ele sabe fazer que aí é o grande pulo e se ele quer fazer que é a questão do engajamento mas tem outros sete fatores porque ele pode não estar fazendo porque ele não tem recurso tecnológico porque ele não tem recurso financeiro pergunta para qualquer departamento de RH o ano passado qual foi a porcentagem do budget que foi cortado dele teve empresas que cortaram 50% 40% teve empresas que cortaram 60% então você quer fazer toda aquela mudança estratégica e o cara não tem simplesmente dinheiro para fazer isso ele não tem os recursos eles não tem os meios então esse é o capital aqui estrutural você aí tem um grande problema que nós percebemos na organização que é o fator da empresa desalinhada a gestão está mal desenhada não está bem feita então não há competência que você desenvolva se o processo não está robusto e se ele não está alinhado à estratégia então você fica inclusive gerando uma sensação terrível no trabalhador que é uma sensação de impotência porque ele vai ficando mais inteligente mas sem poder para aplicar o conhecimento necessário dentro da organização já gera uma super frustração então eu costumo dizer assim são quatro coisas que você precisa olhar para o seu talento ele sabe o que precisa fazer porque às vezes ele não sabe o que ele tem que fazer ele sabe fazer porque aí você treina ele quer fazer então você consegue perceber o porquê que ele não está fazendo não está engajado por exemplo e a quarta que você tem que perguntar é se ele pode fazer por isso que é sistêmico por isso que o Demings e todos aqueles incríveis profissionais lá atrás sacaram isso o sistema é mais forte que o talento por isso que a gente costuma dizer se você tem uma cultura meritocrática e ética você vai imantando gente boa se você tem uma cultura que não é meritocrática baseado em feudos baseado como a gente conhece em muitas o sistema expulsa o bom talento incrível isso porque o sistema mesmo não quer a minha a uma das pesquisas que eu estou fazendo agora que é uma coisa reveladora quando você tem um bom líder um bom líder e um líder seguro e um líder meritocrático é o cara que quer estar junto quer trazer talentos que pensam igual ou mais do que ele que sejam mais inteligente do que ele porque o processo produtivo depende do conhecimento valoroso e é incrível quando você tem um líder mediano e aí ele quer ele traz pessoas que são medianas porque o cara que é mais inteligente do que ele ele se sente inseguro ele não sabe o que fazer com isso e tem medo até de perder o emprego e o gerente meio diocre contrata mais pessoas meio diocre para ele poder dominar isso é uma questão a cultura está para a empresa o que a personalidade está para o talento para o ser humano entendeu então a gente analisa muito as culturas porque ela é um dos primeiros elementos se você não olhar para todo o sistema você pode fazer um trabalho incrível de desenvolvimento mas a cultura não permite esse desenvolvimento por isso que a gente marca muito isso cuidado não responsabilize só o talento quando você vai analisar a performance observe que tem dez fatores que precisam ser harmonizados para que o talento desenvolva um deles é treinamento dentro desse contexto de singularidade se pode dizer se é possível existe algum perfil algumas competências de entrada o pessoal que está se formando agora para qualquer área o mínimo que a gente precisaria saber que a gente poderia dizer como algo geral se a gente se identifica alguma coisa geral a gente precisa tomar o cuidado para não parecer para ir em contraponto com a observação da singularidade nós temos uma forma de analisar que a gente considerou inovadora que a gente não faz a análise a partir dos perfis psicológicos que são muito conhecidos a gente não tem nada contra isso mas as empresas que nós trabalhamos onde o modelo mental é a necessidade de subir todos os indicadores acima de 85% então você entra numa complexidade de alta performance aí você percebe que os comportamentos estáveis ou o perfil psicológico eles não dão conta para atuar na complexidade deste mundo que é o que a gente chama de um mundo deep que é do acróstico em inglês D que é o mundo detalhista E que é o mundo específico E que é o mundo mais engajado que P que é o mundo de precisão mais ou menos como se você estivesse no mundo da Fórmula 1 onde os caras tem que trocar o pneu hoje em 3 segundos 3 segundos é o nosso 3 segundos é o normal se você trocar em 3 e meio você é médio se você trocar em 4 segundos você é ruim então a diferença entre o bom e o ruim é de 1 segundo e esse 1 segundo influencia a corrida como um todo então aí para estas empresas que são maduras e trabalhando em alta complexidade eu gosto muito de de trabalhar nisso de organizar com isso quer dizer uma coisa você está no pão de açúcar onde a margem de lucro deles é baixíssima então você não pode errar na quebra você não pode errar na coisa e outra você trabalhar numa empresa seja que se você como funcionário entregar 90% de meta 60% ou 40% você ganha a mesma coisa é muito diferente por isso que eu nem a gente nem indica singularidade para as empresas que não tem nem modelo estruturado de gestão porque você precisa criar a gestão primeiro nessa questão você precisa ganhar essa maturidade de gestão para conseguir ganhar performance e sustentabilidade que seja efetivamente robusta nesse processo então quando a gente procura um comportamento padrão desse ser que seria resiliente que a gente entende o que a gente percebe muito primeiro é a gente tem olhado muito pela para a capacidade dele de analisar sistematicamente o que está acontecendo é uma capacidade analítica por quê? porque se você tem um talento que chega lá e está esperando da empresa mais do que pode dar para a empresa normalmente você vai cair naquele celeiro de pessoas que vão ficar numa posição mais passiva que vai ficar numa posição mais desengajada para isso quando você senta com os grandes com os homens que estão procurando gente eles estão dizendo sempre isso que tem essa proatividade tem uma proatividade claro que eu vou te dizer o que você tem que fazer mas você também precisa olhar e codificar como um empreendedor quais são os espaços de oportunidades que estão acontecendo aqui para você observar avaliar o que é valor e produzir aquilo antes que o teu chefe te peça então a proatividade que se pede muito hoje é se você identificou uma oportunidade ou se você identificou um problema você não vai chegar para o teu chefe para dizer estamos com um problema o ideal seria nós estamos com um problema eu trouxe duas ou três opções eu fiz uma análise mais profunda e eu trouxe aqui duas ou três opções para a gente poder conversar sobre as opções que é muito muito cada vez mais forte de forma generalizada para esse comportamento empreendedor quer dizer então eu tenho uma capacidade analítica de olhar os espaços de oportunidade eu só consigo olhar isso se eu tenho essa proatividade ou seja se eu não fico esperando o meu chefe me dizer o que está acontecendo isso é um esforço para muitos lista 1 buscar o que é valor tem um livro muito bacana hoje que é um livro muito sintético que ajuda muito todo mundo do mais novato ao mais ao Yoda ao Master que é um livro chamado Proposição de Valor do Osterwalder ele trabalha muito com esse contexto ele tem até uma figura muito interessante que ele diz assim divide o seu chefe ou o seu próprio cliente divide lá em três quais são as necessidades as tarefas que o teu cliente precisa fazer e você precisa olhar para lá para ajudá-lo a organizar ou a melhorar essas tarefas ou seja tecnicamente o que a gente está dizendo é eu estou olhando não para o cliente eu estou olhando para a cadeia produtiva do cliente é outra coisa completamente comum completamente diferente depois eu olho para as dores do cliente do que ele está se queixando por exemplo em RH a gente vai ficar rico primeiro mas o que as pessoas se queixam de talentos desengajados mas eles não fazem quase nada sobre isso é um negócio reter talentos eles não fazem muito pouco sobre isso quer dizer em tese por isso que a gente fala primeiro sobre uma capacidade analítica entenda de maneira mais profunda do que está acontecendo serve para o empreendedor que faz picolé aqui essa semana eu fui numa praia simples super simples que a gente gosta aqui no litoral norte tinha o carrinho do sorvete tinha o carrinho do churrasco e por incrível que pareça tinha o carrinho que vendia champanhe champanhe e eu não entendo muito de bebida mas é prosecco aquela aquele champanhe docinho eu nunca sei lambrusco até eu tenho um termo lá cara num preço super acessível o cara fez a festa lá porque estava calor quer dizer é esta grande capacidade seja um empreendedor um intraempreendedor de sacar rapidamente o que está acontecendo de ser proativo para compreender claramente como você passa de ser passa de trazer o mensageiro de problemas para ser o mensageiro que traz o problema mas traz duas ou três soluções só isso já seria um grande destaque porque por essas duas competências combinadas já torna você um cara muito destacado a terceira importante que está numa conduta de resiliência também essa capacidade de cada vez mais importante a capacidade de ter foco para garantir as entregas prometidas a gente está vivendo num mundo de tanta informação e principalmente o jovem ele está muito ele se distrai muito com aquilo que é relevante todos os estudos que a gente tem feito agora sobre essa uma das questões mais importantes sobre sobre produtividade o que a gente tem percebido é a grande questão da procrastinação tem duas questões na verdade ou seja eu perco o foco porque eu opto por fazer uma coisa prazerosa aqui agora e deixo para fazer no último segundo porque era assim que eu estudava para a prova entendeu eu fazia no último segundo eu entrego eu tenho medo de fazer eu tenho angústia de fazer as coisas mais difíceis e complicadas primeiro então eu vou fazendo umas mais fáceis aquela velha ideia que ainda acontece do vendedor que vende o que é mais fácil não o que é de mais valor pra ele então é tudo sempre fazer o mais fácil o mais prazeroso primeiro e aí você se perde na produção desse produto desse serviço e perde a entrega então ou seja você está sem foco porque você está procrastinando está fazendo o que é mais fácil simples porque você quer prazer instantânea não quer o prazer futuro e a outra questão que a gente percebeu como agora isso ficou mais claro porque eu aprofundei eu fui fazer um passeio um tempo por causa do desenvolvimento de software passei estudando algumas metodologias de desenvolvimento de software softwares incríveis e tem uma delas entre todas das metodologias ágeis que é uma uma metodologia chamada Scrum Scrum na verdade é aquela é o rugby veio do rugby quando os jogadores estão pra fazer o gol e eles vão passando a bola de maneira dinâmica e fica é o que seria hoje ver o Barcelona jogar sabe assim aquela triangulação rápida passe rápido não tem enrolação é mais ou menos isso Scrum vai acontecendo vai chegando então eles estudaram profundamente isso e agora uma das coisas que inclusive tem nos ajudado muito é você ver a dificuldade do brasileiro em todos os níveis de todas as empresas da pior empresa a maior empresa é gestão a dificuldade do brasileiro por exemplo de aprender a priorizar cliente, projeto e tarefa priorizar priorizar tem sido uma coisa muito difícil porque quando você pega a metodologia 80-20 priorizar significa que você vai fazer os 20% mais impactantes e os 20% mais impactantes via de regra são os mais difíceis complexos que merecem mais dedicação que merecem mais foco então se você tem mas que trarão mas que trarão o grande impacto na empresa isso pra mim é muito pra gente nesses últimos 10 anos está muito claro então se você não tem este foco e esta capacidade de organização não do tempo mas da sua mente você vai ser a correlação da morte das micro e pequenas empresas do Sebrae e a morte dos empreendedores elas são muito parecidas então você vai ter energia pra desenhar pra fazer e dois anos depois você já não consegue entregar basicamente porque a empresa vai ficando mais complexa e você não está dando conta daquilo que é relevante e daquilo que é prioritário se você conseguir juntar capacidade analítica profunda das necessidades dos desejos e dos grandes problemas do seu cliente seja externo ou interno se você conseguir juntar proatividade de se antecipar que no fundo é a questão da resiliência se antecipar levar o problema mas levar a solução e você conseguir ter foco pra entregar o que prometeu que esse é o grande gargalo no Brasil ninguém mais que isso envolve corrupção envolve milhões de coisas a gente tem um sistema que existem empresas que conseguem lucrar com algo que ela vende que ela não entrega isso é uma coisa pirante pirante você tem empresas públicas e privadas que conseguem lucrar com alguma promessa que não foi entregue e elas não são punidas e elas ficam com dinheiro e elas riem da cara do cliente ou do cidadão esse é um comportamento muito complicado pra gente uma hora mais profundamente nós falamos sobre cultura se você tiver essas três habilidades harmônicas e integradas com foco pra olhar e produzir novos produtos e serviços ou resolver os problemas você já de cara pra mim você já se destaca porque o que o jovem o que a gente vai perceber é que às vezes eu percebo que ele não tem o conhecimento técnico mas se ele tem essas três habilidades eu quero ele pra mim porque depois o conhecimento técnico com certeza ele vai adquirir rapidamente entendeu então não tem erro quanto mais você conseguir se desenvolver nessas habilidades do novato ao Jedi ao mestre pra todo mundo porque pra gente que é mestre tudo tá mudando e a gente tem que fazer a mesma coisa todos os nossos negócios eles são desse mesmo desse exato jeito assim da mesma forma a gente tem aí um padrão de resiliência um padrão de destaque e um padrão de aproveitamento diante das oportunidades e mudanças legal chegou a hora do na lata na lata na lata o que é na lata eu vou te falar uma frase uma palavra rapidamente 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 é o meu problema vamos na verdade esse ponto é assim o resto é o contrário mesmo porque a gente precisa hoje de aprofundamento dos temas é preciso que se fale porque a informação não está muito rasa a gente comentava quando a entrevista com o Diego Santiago o mesmo pé a informação ela está muito rasa a capacidade de entrar lá e tirar isso e aí a gente não consegue alta performance sem dúvida sem dúvida trabalhar melhor os temas qual o sucesso? não está no primeiro da minha lista o sucesso da maneira que se vende hoje seja o primeiro seja o maior toda aquela baboseira que a gente põe nas visões das empresas ser a primeira ser a grande ser a maior eu acho que é uma ilusão de sucesso desenvolvida por marqueteiros muito bons que eu preciso para ter sucesso ser este primeiro ser o egóico ser o fodão ser o cara bacana sucesso para mim é terciário não é nem nem secundário a questão para mim é o que eu vejo como sucesso para mim é você gastar o teu esforço em descobrir cada vez mais novas potências dos seus talentos gastar um segundo esforço para transformar este talento numa razão econômica e existencial porque senão eu vou ser um artista pobre senão eu vou ser um engenheiro pobre eu vou ser um talento que não conseguiu a autossustentação eu não sou daqueles que acham que dinheiro não precisa ter dinheiro eu acho que dinheiro é importantíssimo para garantir essa sustentação então eu tenho um bom talento eu desenvolvo novos talentos eu transformo isso em obra eu transformo isso em algo que seja rentável para mim e se eu conseguir depois disso compartilhar isso desenvolver outras pessoas eu acho que para mim isso é sucesso porque sucesso aí eu tenho um professor de sucesso eu tenho um artista de sucesso eu tenho um cara que vende geladinho de sucesso liderança liderança é o grande alavancador da mudança é aquele que está inspirando mostrando uma razão é influenciando para você não se desviar das coisas fáceis para você olhar para as coisas mais importantes e aquele que está te ajudando e oferecendo condições para que você chegue até o ponto onde ele seja imprescindível estratégia estratégia a razão estratégia estrategia é a estrada guia é algo fundamental na neurologia do humano se você não tem um caminho para alcançar os seus objetivos você não vai alcançar os objetivos eu adoro a palavra e o sentido do que é um ser estrategista hoje mudança por um lado uma palavra que perdeu força por outro lado o alavancador de todo esse processo para que se tenha sucesso para você beijar a realidade e fazer cada vez mais um encontro consigo mesmo para compreender quais são as mudanças necessárias para você alcançar o que você quer alcançar a minha crítica é todo ser que está completamente ansioso em querer mudar o mundo ou querer mudar o outro utilizando isso como uma grande desculpa para não mudar a si mesmo porque quem fica ansioso para mudar o outro nada mais nada menos ele quer botar o molde daquilo que ele acha importante no outro então ele está desrespeitando a singularidade está sendo autoritário eu gosto de gente que não vem de mudança eu gosto de gente que observa mudança e espera alguém pedir e aí ajuda efetivamente o cara a progredir processo de construção então eu acho que é a alquimia da mudança a mudança não é um estado infelizmente a gente faz isso a mudança não acontece porque a gente não tem disciplina não tem disciplina e inspeção do nosso processo de construção o nosso jargão comum de gestão nós temos muitas iniciativas e poucas acabativas no PDCA a gente planeja faz mas não verifica eu ajudo 80% das empresas fazendo ele entender isso se você não verificar se você não analisar você não tem como modificar o comportamento então o processo de construção é o grande alavancador para que você possa ter uma experiência de mudança mudança dói não mudar dói mais ainda como dizia Oswaldo Montenegro e esse não mudar não é só uma questão de energia é uma questão de técnica de método por isso que eu apoio muito o método se você tem método técnica e aí a sua atitude aí sim você pode construir o seu processo de mudança o seu processo de construção para alcançar a sua realização resultado resultado sem processo de construção sem ética para mim não tem valido nada o Clóvis de Barros tem uma frase que eu gosto muito ele fala se você focar no resultado significa que você está desprezando os outros dois grandes elementos da convivência ética dentro das organizações o foco no resultado é uma palavra estranha porque ele está pressupondo que você descarta o processo e a ética para alcançar a qualquer forma é meio maquiavélico então hoje quando nós precisamos ressignificar essa palavra porque quando a gente fala de resultado você tem que explicitamente coligá-la ao processo e a ética ao contrato ético entendeu a maioria está vendendo resultados e não te falam como isso vai acontecer e não te falam qual é a parte que lhe cabe no processo entendeu tanta gente tem discutido muito o ano passado nós fizemos um tema de palestras que bombou por causa disso que são valores e atitudes éticas frente à mudança se você não tem essa tríade você pode até enganar muitos num primeiro momento mas você perde toda a sustentabilidade você perde lucro e você perde relações duradouras o que está sendo muito difícil hoje a gente cheira a falta de ética e eu não quero mais estar próximo então não pode a gente não pode hoje em dia tem que botar resultado abre parênteses mais processos mais procedimentos regras mais contrato ético qual foi o pulo do gato da sua carreira da sua empresa do seu o pulo do gato pra mim foi em 2000 que a empresa ela era uma empresa de treinamento de qualidade de vida depois virou uma empresa de treinamento e chegou no momento que eu percebi que eu precisava ser uma empresa estratégica eu não podia ficar mais apagando o incêndio ou simplesmente capacitando as empresas os talentos da organização sem olhar no contexto sistêmico foi um momento muito difícil porque a gente já tinha um nome nesse segmento de capacitação só de capacitação a gente tinha um nome e eu me lembro muito bem que eu tinha alguns parceiros e quando eu disse que eu queria sair desse processo ou eu queria ir pro contexto estratégico eu até me separei de bons parceiros porque eles não entendiam o porquê de ir pra área estratégica e eu queria ir pra área estratégica porque eu queria resolver a questão sistêmica porque a minha veia de consultoria era maior do que a minha veia de educador então o grande pulo foi quando nós nos posicionamos em 2000 como uma empresa estratégica e eu tive que mudar simplesmente tudo e o foco pra manter essa estratégia até ser visto como uma empresa estratégica como um consultor estratégico como um palestrante estratégico isso demorou 4 anos que foi quando teve o lançamento do segundo livro do Resiliência então eu sempre pra mim o pulo estratégico foi quando eu decidi me posicionar de uma maneira mais estratégica e aguentar as balas aguentar o chumbo o tempo necessário pra conseguir esse posicionamento que demorou 4 anos não sei se foi rápido ou se foi demorado mas é mais ou menos o tempo que você tem pra instalar uma nova marca pra construir um novo branding você construir um novo branding e depois as pessoas acreditarem que participarem da experiência desse novo branding e consolidá-lo e aí começar a indicar esse branding então pra nós o pulo de gato eu até brinco com a minha mulher porque se eu não fizesse isso a gente estaria pobre não, a gente estaria muito insatisfeito muito insatisfeito eu estaria muito insatisfeito porque a minha essência é educador eu vou contar uma coisa depois você pode cortar se quiser mas eu ano passado fui fazer um eu sou muito convidado pra emprego em congresso de educação também educação corporativa e a educação de adultos e crianças tem três grandes congressos aqui eu fui convidado pra um congresso em que eu fui falar sobre as novas metodologias ativas desse processo e foi pra mim um banho de tristeza assim porque você vê a condição do professor que ele se distanciou dessa realidade ele distanciou de uma realidade externa ele parou de olhar pra fora e você vê claro que eu estou generalizando aqui mas você vê alguém que merecia ganhar muito mais que está numa condição muito precária de educação que é um herói fazendo aquilo de tudo e que é um cara sofrido é um cara sofrido e a minha questão lá por exemplo foi assim cara existe uma oportunidade agora você sabe disso existe uma oportunidade que se chama internet educação online eu tenho vários exemplos de professores que tiveram estresse pós-traumático isso não é isso é muito preocupante se você buscar lá no sindicato você vai ver e aí o que acontece ele não vê mais sentido naquilo e ele não tem mais força para fazer uma mudança e aí tem por exemplo vou dar um histórico só de uma professora que foi afastada foi preciso fazer alguma coisa e aí ela começou a conhecer os cursos online o trabalho dia a dia ela começou a trabalhar isso e ela montou uma empresa fez lá um processo que hoje ela é muito bem remunerada para trabalhar dentro de casa para fazer o processo chama mais aprendizagem um trabalho incrível que ela tem de educação que atinge um público muito maior dos 30 que ela tinha que fazer ela é mega reconhecida recuperou a sua autoestima recuperou o seu significado e está vivendo disso dessa questão quer dizer a gente fala muito isso em resiliência às vezes o chamado você passa por essa crise para conseguir sair dela esse é o nível de resiliência um outro chamado é quando você começa a perceber esta crise e conseguir construir competências para superar que é a resiliência de nível 2 a resiliência de nível 3 e nível 4 você percebe que vai acontecer isso e você antecipa e cria um outro caminho sem precisar passar para isso como eu estudei isso eu fiz este caminho e eu tenho clareza de que se eu não fizesse esse caminho eu estaria hoje tendo que fazer o meu processo de resiliência nível 1 passar para o processo ficar angustiado não ver sentido ficar deprimido ganhar pouco e não ter força para se desenvolver então a importância dessa antecipação que a gente fala muito está nesta questão voltando corroborando com a ideia das competências principais você fareja antes você se prepara antes vai demorar 4 mas quando alcançar você entrou numa nova estrada que normalmente é sempre mais cenada de evolução muito bem alicerçada então claro que você precisa investir em conhecimento que é o que a gente fez conhecimento de gestão para mim o pulo do gato também nesse sentido foi o conhecimento de gestão estratégica onde eu tive sobre o ombro de bons caras que é o Falcone aqui no Brasil o trabalho do Kaplan que é do Balances Crocat todos esses caras bacanas que entendem muito do gestão e que me ajudaram a fazer um posicionamento e construir uma nova rota é mesmo muito obrigado muito obrigado é um prazer o que é isso as pessoas vão tirar um grande proveito do que você fala obrigado obrigado pela paciência espero ter sido relevante espero que traga algum insight bacana vai trazer com certeza tá bom muito obrigado felicidades esse foi mais um programa o pulo do gato se você gostou dê um like aí inscreva-se no nosso canal e assista as nossas outras próximas entrevistas um abraço a todo mundo mais uma vez carnal muito obrigado abraço felicidades na lata na lata o que é na lata eu vou te falar uma frase uma palavra você rapidamente 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 é meu problema eu consigo entender quem é o Cláudio que é diferente do Marcos que é diferente da Patrícia qual é o nível de desempenho de engajamento e de conhecimento do Paulo que é diferente do Marcos que é da Patrícia e o mais importante que não é uma situação de controle é o que o gestor faz a respeito dessas informações para fazer com que cada um cresça dentro do seu coeficiente e o que o Obrigado.